Vem informar a todos os macalbenses que o projeto de lei do Refis foi aprovado. Esse projeto de lei, ele dá direito a nós, os contribuintes, de estar regularizando aqui o setor de tributos, débitos de IPTU, débitos de imposto de renda, débitos de TFF. Então, é um projeto muito bom, um projeto que vai ajudar tanto o município, como nós, o cidadão macalbense, de estar regularizando nossos débitos com o município, como falei, em relação a IPTU ou qualquer outro tributo. Só procurar a gente aqui no setor de tributos, aqui na Avenida Manuel Messias, que a gente vai estar regularizando e vai estar entregando até a certidão negativa do seu imóvel, ou da sua empresa, ou do próprio contribuinte. Pode estar vindo aqui que a gente vai estar regularizando. O débito, se for pago à vista, a gente tem condição de tirar até 100% de juros e multa. Ou seja, é um projeto muito bom que foi aprovado pela Câmara de Vereadores, aqui do município de Macaúbas. E, como eu falei, só vim aqui no setor que a gente está à disposição para estar ajudando a população macalbense.